Abre aqui a missa do... Agora do a motoblog vai comprar umas castanhinhas... Vai assim à luva... Portanto há um ano fomos às castanhas, hoje fomos comprá-las, assim é mais fácil... E agora vamos fazer umas castanhinhas assadas ou cozidas, está bem? Não vos podemos convidar a todos, mas olha o que conta a intenção... Então boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo comemorativo do primeiro ano do Dua Motoblog! Neste momento a missa doa já tem os ouvidos a sangrar... Porque o Intercom fala muito alto... Então vejam a nossa espetacular intro e nós falamos já a seguir... Como podem ver estamos no Outono... A folha já caiu... Uma grande parte pelo menos... As cores são bonitas, são do Outono... E vamos vos mostrar antes de mais nada aí umas fotografias... Ou melhor, uma sessão de fotografias aqui da F800... Nas folhas do Outono... Vejam lá se gostam... Espetacular mesmo... Está bom... Está ótimo... Está muito bom... Então para assinalar este primeiro aniversário do Dua Motoblog... Nós vamos fazer um Perguntas e Respostas... Neste Perguntas e Respostas... Vamos responder algumas das questões que nos têm sido feitas... E também vamos cumprir desafios que outros colegas motobloggers nos propuseram... Nomeadamente o Aquila Rider quando nos propôs o desafio com o Avades... E também o Moto PT 2... Que nos propôs o desafio das 3 questões... 3x3 mais propriamente... Também vamos responder algumas questões que nos têm sido feitas... Entretanto em alguns vídeos e também por outros motobloggers... A primeira questão... É uma questão que já nos foi feita por muita gente... Não só a nós como outros motobloggers... E tem a ver... O porquê de não mostrar a cara... Porquê é que nós não mostramos a cara? Vamos tentar responder os dois a essa questão... Eu vou dar a minha perspectiva e a Miss Dua vai dar a perspectiva dela... Se bem que no caso dela... Posso vos assegurar que era bem mais fácil mostrar a cara... A Miss Dua é muito bonita... Bom... No meu caso... Tal como eu disse no primeiro vídeo... A intenção deste canal... Foi sempre partilhar a nossa alegria a andar de moto... Portanto aqui nunca foi... Procura de vedetismo... Nunca foi procura de protagonismo... Portanto eu sou uma pessoa normalíssima... Não tenho nada a esconder... Como já outros motobloggers também insinuaram... Que quem não mostra a cara é porque tem algo a esconder... Não se trata nada disso... Ou bom... Temos algo a esconder... Temos a esconder a nossa privacidade... Eu gosto de andar pela rua completamente tranquilo... Ou seja, faço um motoblog... Mas não faço disto vida... E ganhando zero... Quero ter pelo menos o mesmo prejuízo... Significa isso que... Procuro manter a minha privacidade... Procuro separar esta atividade da minha atividade profissional... Também tenho família... Obviamente... Quero manter toda a gente na máxima paz possível... Por este hobby que eu tenho... E então essa é a razão pela qual... Prefiro não mostrar a cara... Ou seja, eu não quero ser reconhecido... Não procuro aumentar a minha rede social... Não procuro nada... A não ser partilhar alegria... Criar entretenimento... Partilhar alegria... Se vocês tiverem alguns sorrisos durante o vídeo... Se o tempo em que virem o vídeo do Dua Motoblog... Estiverem mais felizes... Para mim isso é mais que suficiente... E o objetivo está mais que atingido... Acho que mostrar a cara... Não adianta... Ou seja, não acrescenta nada... Antes pelo contrário... E como tal prefiro manter assim... Ok? Obviamente não sou uma pessoa anónima... Tenho rosto... Tenho identidade... Aquelas pessoas que me procurarem conhecer... Obviamente me podem conhecer... Não há problema nenhum... Mas para esta personagem do Dua Motoblog... É uma personagem que... Não precisa de ter rosto... Ok? Há outros motobloggers... Por exemplo... O Mahers... O Mahers em moto... Um motoblogger espanhol... Que para mim é a principal referência... E esse motoblogger também não mostra o rosto... E não é por aí que lhe faltam seguidores... Não é por aí que falta pessoas a agradecer-lhe a alegria... Que ele dissemina pelo mundo inteiro... E portanto não vejo isso como um problema... Quem ver isso como um problema... Pois... Tem toda a liberdade de... De tomar as suas opções... E agora vamos parar aqui um bocadinho... Para ouvir a Miss Dua na mesma questão... E porquê que temos que parar? Temos que parar porque não temos... Material para ouvir a Miss Dua... Em andamento... Ou seja... Eu estou a ouvi-la aqui pelo Intercom... Mas a Miss Dua não... Não se está a fazer ouvir para o nosso vasto... Vastíssimo auditório... Então ele agora vai falar... Diz lá... Miss Dua... Porque é que tu não mostras a cara? Hum... É assim... Podes falar ali para aquela câmara... Que assim sempre mostras um bocadinho a cara... Eu acho que a câmara está um bocadinho baixa... Vamos pô-la mais lá... Muito bem... A Miss Dua é muito mais sintética do que eu a falar... Não é? Vocês já puderam constatar... Vamos continuar... Bom... Na segunda questão... E agora... Voltamos então ao desafio com o Ovades... A pergunta... Ou uma das perguntas desse desafio... Era se nós fazíamos vida disto... Podíamos ser... Youtubers... Profissionais... Ora bem... Meus amigos... Eu... Já tenho uma carreira... De... Mais de 20 anos... E portanto... Não me parece que... Que vá agora iniciar uma carreira de Youtuber... Não... Mal... Abríamos de estar... Muito mal... Abríamos de viver... Se fizéssemos vida disto... Porque isto dá-nos zero... Ou seja... Isto dá-nos muita alegria... Permite-nos conhecer muita gente... Permite-nos ter uma perspectiva diferente do que é... O mundo do Youtube... Aprendemos muitas coisas... Mas... Fazer vida disto... Não... Fazer vida disto... Definitivamente... Não... Pergunta seguinte... Agora... Correspondendo ao desafio... Três por Três... Onde nós tínhamos que expressar... Basicamente... Três... Preocupações... Que tínhamos com a nossa vida... Ou com... O nosso país... Não é? A minha primeira preocupação neste país... É de facto... Como é que nós podemos... Iniciar... Ou... Refundar... Se quiserem... A nossa democracia... Eu sou um democrata... Convicto... Acho que o caminho é a democracia... Mas... A nossa democracia está... Completamente... Corrupta... Ou seja... Os cidadãos... Acabam por não poder escolher... Quem os governa... Porque quem escolhe... Em primeira instância... São os partidos... Ou seja... Foram os partidos... Que nos propuseram... Governantes... Tão corruptos... Como os que temos tido... Nas últimas décadas... Que nos levaram... Já... Várias vezes... À bancarrota... E que nos... E que nos puseram... Em situações muito difíceis... A muitas famílias... E a este país... E portanto... Essa é a minha primeira preocupação... É como a vemos... De refundar a democracia... Ou seja... Os cidadãos... Tinham que ter uma palavra... Também nos candidatos... Que lhes são apresentados... Não apenas... Votar num... Ou votar no outro... Mas... Não aceitar... Qualquer candidato... Que nos ponham... À frente... Ou seja... A democracia... Começa logo mal... Seria... Para mim... Uma das principais... Preocupações... Seria em refundar a nossa democracia... Dar um exemplo ao mundo... De como é que nós vemos a democracia... E que não pode ser... Digamos... Apenas... A possibilidade de votarmos... Em muitos ruins... Ou seja... Oh... Motoka aqui... Mokawa... Portanto... Essa é para mim... A principal preocupação... É uma preocupação... De ver o futuro deste país... Um bocado... Comprometido... Porque... Acabamos por ter gerações... E gerações... De políticos... Que... Vêm todos... Na mesma senda... Que é a senda... De... Cuidar apenas da imagem... Da sua reeleição... E depois... O país... No final... Fica sempre pior... Do que estava... Ok... Essa é uma grande preocupação... Que eu tenho... É o nível dos destinos... Do nosso país... E agora... A Miss Dou... Também vai dizer... O que é que é para a culpa a ela... Eu já estou aqui a abrir o microfone para ela... Miss Dou... Diz lá... A câmera... A tua câmera é aquela... Como sabes... Então... O que é que te preocupa? O que é que te preocupa? Olha... É... Eu nunca te preocupo... Uma das coisas... Há várias coisas que me preocupam... Mas uma das coisas... É realmente... O desemprego jovem... O desemprego jovem em Portugal... É um ótimo tema... Miss Dou... Exato... Eu aplaudo também... Essa preocupação... Vamos passar então... A terceira pergunta... A terceira pergunta... É... De um subscritor... Que tem um lugar de honra... Digamos... Na tribuna dos subscritores... Que é... O Overland For All... O Overland For All... Perguntou num vídeo... Onde nós propunhamos aos subscritores que fizessem questões... Perguntou que se eu tivesse um filho... Que se o incentivava a andar de mota... Pois bem... O Overland... Eu tenho esse filho... Ele está quase na idade de tirar a carta de mota... E portanto... Essa preocupação... Não é só hipotética... Mas é uma preocupação real... E eu já lhe respondi a ele... Essa pergunta... A resposta é a seguinte... Pode... Com certeza... Vir a ter uma mota... E ser... Motociclista... Teria todo o gosto nisso... Mas só vai ser motociclista... No dia em que dominar... Por completo... A bicicleta... Ou seja... Quando ele for capaz de fazer cavalinhos de 200 metros... Com uma mão... Obviamente... Pode tirar a carta de mota... Até lá... É melhor aprender a andar de bicicleta... Porque eu sou um defensor... De que quem quer passar a etapas seguintes... Tem que cumprir bem as etapas anteriores... E andar de mota... Não digo na perfeição... Mas com muito domínio... Para mim é essencial... E... Isso passa por ter andado também... Bem de bicicleta... E portanto... Não me parece boa ideia... Alguém que nem sequer sabe andar de bicicleta... Pensar em tirar a carta de mota... E depois comprar uma mota de alta cilindrada... É preciso ter... Muitas horas de treino... É preciso... Como eu disse no vídeo da carta... Treinar as nossas redes neuronais... Para dominar um veículo de duas rodas... Porque depois as situações acontecem... As situações mais imprevistas acontecem à nossa frente... E todo esse treino... Basta... Um segundo... Para poder tirar partido dele... E evitar um acidente... E evitar problemas gravíssimos... Ok? Portanto... Overland... Fica aqui a minha resposta... Esta é a rotunda dos caretos... Não sei se já vos tínhamos mostrado... Mas esta é uma das rotundas... Engraçadas que há aqui em Bragaça... A próxima pergunta... É uma pergunta também do desafio... Com Ovades... E diz assim... A 20 ou a 200? Ora bem... O Dual Motoblock... Como vocês sabem... Não é uma equipa de andar a 200... Definitivamente não... Nós temos também... Gosto pelas motas... E pelas prestações das motas... Mas não é para isso que compramos a moto... Nós da moto... Precisamos cerca de... Metade ou menos das suas prestações... E assim é que está bem... Para podermos andar confortáveis... E não andar com a moto... Sempre esganada... Ou com um nível de vibração brutal... Eu já tive uma 125... E uma das piores coisas... Que recordo... Era ter de andar sempre... Em sexta... A fundo... Quando andava numa estrada nacional... Ou numa autostrada... E isso transmite uma vibração... Transmite um desconforto imenso... Ou seja... Eu gosto que a moto tenha prestações... Não necessariamente para andar sempre no redline... Para fazer uma ultrapassagem... Etc... Para andar ao ritmo que eu achar confortável... Mas não necessariamente para andar a 200... Portanto a 200 é... É comprar muitos bilhetes na lotaria do azar... Ok? Portanto... Definitivamente a 200 não... A 20 também não... Gostamos de andar a uma velocidade moderada... Que nos dê prazer... E que não interrompamos o trânsito... E pronto... Acho que... Chegamos ao fim das perguntas... Agradecemos a todos os que nos acompanharam nesta viagem... Que são... 12 meses de vídeos... Os vídeos não são assim tantos... Não somos tão prolíficos a fazer vídeos... Mas fazemo-los com muito gosto... Com muita alegria... E gostamos que vocês os desfrutem da mesma maneira... Então... Um grande abraço para todos... Até ao próximo vídeo... Tchau... É aqui... É aqui... Mas esperem lá... Nós não nos esquecemos... Quando cumprimos os desafios... Temos que nomear... Outras pessoas para o fazer... Quem é que nós vamos nomear? Ora bem... Para cumprir o desafio 3x3... Vamos nomear uma pessoa que já... Deixou muita saudade... Pelo menos a mim deixou... No mundo do motoblog... E que já há muito tempo que está afastado dos vídeos... E... Estou a falar do linkinado... Sem linkinado... Se me estás a ouvir... É para ti... O desafio 3x3... Diz-nos lá... O que é que te preocupa a ter no nosso país... Para o desafio Coovades... É um desafio que já... Praticamente toda a gente fez... Mas... Há um motoblogger... Pelo menos... Novo... Que ainda não fez esse desafio... Que é o Yugen 75... Eu não sei se estou a pronunciar bem o nome... Mas... Eu depois corrijo aí... Está bem... Portanto... Yugen 75... Faz favor de fazer o desafio Coovades... E diz-nos... O... O que é que pensas... E para onde vais... Que é... Este é o desafio... Portanto... És um recém-chegado ao mundo do motoblog... Diz-nos lá... Ao que vens... E agora sim... Fica terminado o vídeo... Até... À próxima semana... Tchau... Um cãozinho que tem uma senhora colada atrás... Tchau... Tchau... Tchau...